Em uma caixa me guardaste, meu pó me limpaste e o papel quente das conversas sinuosas lhe juntaste. Em uma caixa me encaixotaste e em caixa a arma te decidiste, juntar-me às sobras de teu passado. Em uma caixa me guardaste e a arquivar-me te decidiste, pés, mãos, cabelo, cada qual para seu lado. Unhas, dentes e ossos a outros tais para seu canto. Unhas, dentes e ossos a outros tais para seu canto. Uma caixa me guardaste e escolheste o que a ti mais te convém aguardar. A pele dos invernos que te aquecia, a pele dos verões. Arrefecidos e encharcados e até mesmo a pele que de mais íntimo te tocara. Em uma caixa me salvaste, minha caveira me quebraste e a meu cérebro chegaste. A minha memória analisar e com a tua comparar. Sangue, suor e lágrimas. Cada qual em mais tertorial coabitação. Sintestisas, codificas e optimizas. Em tua caixa me guardas arquivas. Verdades e... 1 CO2 Nesse... 100 X 3 F